Boa noite, pessoal. Eu sou Isolda Vasconcelos. Estou aqui de quarentena, como a maioria dos brasileiros. Estamos todos de quarentena e preocupada também com o coronavírus. Mas a gente aqui de quarentena acaba assistindo a Rede Globo, que é onde passa a maior notícia. E a Rede Globo, infelizmente, está o tempo inteiro alfinetando Bolsonaro. A última dela agora é que Bolsonaro estava dando muito pouco, 600 reais para cada brasileiro. O governo não tem dinheiro. Então, o que eu vou sugerir? Que a Rede Globo pague um trilhão de impostos que deve para o governo. Um trilhão de impostos. Eu tenho certeza, Rede Globo, se você colocar o que você deve amanhã na conta do governo federal, com certeza Bolsonaro não vai dar 600. Ele vai dar mil, dois mil, três mil, quatro mil, até cinco mil para cada brasileiro. Então, Rede Globo, pare de alfinetar o presidente e coloque o que você deve na conta do governo federal. Um trilhão de impostos está fazendo muita falta no bolso de Bolsonaro para pagar todo mundo. Por favor, Rede Globo, nós brasileiros estamos cobrando de você.